Com fácil acesso às rodovias Bandeirantes e Anhanguera, o Red Roof Indiei oferece Wi-Fi gratuito, café da manhã e business center. Decorados em estilo moderno, todos os quartos incluem janelas com isolamento acústico, ar-condicionado, TV a cabo e mesa de trabalho. Para sua comodidade, serviços de lavanderia podem ser providenciados. O Red Roof Indiei também conta com poder café, área gourmet e estacionamento privativo gratuito no local. Além disso, a propriedade fornece duas garrafas de água mineral de cortesia. O hotel fica a apenas 15 minutos de carro do Parque Aquático Etville e do Parque de Diversões Opiari. A propriedade está localizada no centro industrial de Jundiaí. Confira preços, descontos e outros detalhes logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.